Bom dia, quarto ano! Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, tá? Hoje, sexta-feira, dia 26 de fevereiro do ano de 2021, vamos começar a nossa aula de empreendedorismo, certinho? Certinho, já pegue o livro de vocês, oficina de negócios, porque vamos corrigir aquela nossa atividade da aula passada. Quem aí lembra, hein? Vocês lembram da história do sonho de João Henrique? Foi bem bacana aquela história, né? Então, hoje vamos corrigir a nossa atividade. Então, vamos começar? Bom, na nossa primeira questão, ele vem dizendo assim, A vida de João Henrique e sua família não era nada fácil. Porém, ao avistar as garrafas de plástico boiando na água, ele teve uma grande ideia. Para que João iniciasse esse projeto, ele teve que apresentar algumas qualidades. Organize as letras e descubra que qualidades foram essas, né? A gente vai ter que organizar essas letras aqui e ver quais as qualidades que João Henrique possui. Vamos lá? A primeira frase, a primeira palavra, a maioria de vocês acertaram, tá? Qual palavra era? Determinação. E a segunda palavra? Iniciativa. 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 Essas eram as duas qualidades que João Henrique possuía. A segunda questão vem nos dizendo o seguinte. Retirando as garrafas pet do rio, João, a sua família e os pescadores da colônia estariam contribuindo com a diminuição da poluição na natureza. Mas essa não seria apenas a única vantagem. Circule no diagrama abaixo. Que outra vantagem as pessoas que habitavam na colônia de pescadores teriam com a confecção dos barcos e das jangadas? Acertou! Quem encontrou aí no diagrama a palavra economia. Eu vi que praticamente todo mundo conseguiu encontrar a palavra economia. Bom, aí no terceiro, né? Tem uma imagem, né? Das garrafas boiando no rio, né? E ele vem dizendo o seguinte. Observe a imagem e escreva o que era preciso fazer para que os pescadores pudessem confeccionar os barcos e as jangadas. Essa tá bem simples e bem fácil, né? Todo mundo aceitou essa. Era preciso recolher as garrafas do rio. Bom, agora aí na quarta questão, né? Ele vem nos dizendo o seguinte. Para que o projeto da construção dos barcos e das jangadas fosse concretizado, João Henrique precisaria de ajuda dos pescadores e da sua família. Pois sozinho não seria possível realizar o serviço. Aí a pergunta é o seguinte. É uma pergunta pessoal. Você já precisou de alguém para realizar alguma atividade? E a maioria de vocês disseram que sim, né? Como era uma resposta pessoal. A maioria de vocês disseram que você já precisou de ajuda para fazer cupcakes na cozinha, para fazer slime, né? Teve gente que fez uma feirinha de empreendedorismo na escola, que precisou de ajuda, tá? Ou seja, muitos de vocês já precisaram de ajuda, né? Porque sozinho a gente não consegue, né? Realizar as coisas. A gente precisa, né? De ajuda dos nossos amigos e nossa família. Bom, aí no quinto, né? Como vocês perceberam, que eu já coloco aí no quadro, né? Para que as jangadas fossem confeccionadas, os pescadores deveriam possuir algumas características. Descubra que características são essas seguindo o caminho do quadro 2, do quadro 1, tá? O quadro 2 tinha um caminho passo a passo. Só tinha o que já colocou. O caminho era assim, ó. E colocando no quadro, vamos ver qual foi a qualidade que eles tinham que ter, né? Iniciativa. Aí vocês escrevem aqui embaixo. Vocês conseguiram encontrar? Eu vi que a maioria de vocês conseguiu. E aqui embaixo o esqueminha era esse daqui, né? Qual foi a palavra, qual foi a qualidade que a gente encontrou? Confiança. A gente escreve aqui embaixo. Confiança. Essa foi bem simples. Essa, ó. Acho que todo mundo acertou essa, viu? Bom, aí na sexta questão, né? Ele vem nos dizendo o seguinte. Ao ver as garrafas de plástico, né? Boiando na água, João teve uma excelente ideia. Construir jangadas. Entretanto, ele sabia que para a realização desse sonho, era preciso traçar metas. Que metas seriam essas? Escrevas. Vamos lá? Primeiramente, né? Eles precisavam o quê? Coletar as garrafas no rio. E depois? Lavá-las. E deixar secar totalmente. E depois? Depois terei que colocar as tampas e amarrá-las com cipó para poder construir a jangada, né? Então, essas foram algumas metas que todos precisavam seguir para poder construir as jangadas. Bom, agora aí no sétimo, né? Ele vem dizendo o seguinte. Grande foi a surpresa de João ao ver nas margens do rio enorme quantidade de materiais descartados. Escreva os nomes dos materiais avistados por João nos retângulos abaixo. A tia já colocou aqui. Quais foram os materiais descartados que João avistou no rio? Isopor, sacola plástica, garrafas, latinhas, sapatos e pedaços de madeira. Esses foram os materiais que João avistou no rio. Aí no oitavo, né? Ele vem dizendo o seguinte. Qual o verdadeiro motivo da felicidade das mulheres da colônia, tá? Aí, qual foi o verdadeiro motivo, hein? Elas perceberam que poderiam construir também com as garrafas pets objetos de ornamentação. Por isso que elas ficaram felizes. Porque também com as garrafas pets elas poderiam construir vasos, flores, né? Entre outros objetos de ornamentação. Bom, agora aí no nono, né? Ele vem perguntando o seguinte. Com criatividade, podemos confeccionar com garrafa pet vários tipos de objetos. Que servem para ornamentar as nossas casas. Use a criatividade e escreva os nomes de alguns desses objetos, tá? Aí essa resposta vocês responderam várias coisas, né? Aí a tia pegou aqui algumas respostas de vocês. Podemos fazer flores, jarros, puffs, porta-lápis, caixinhas de presente, brinquedos e etc. No décimo, ele vem dizendo o seguinte, tá? Toda a comunidade de pescadores se interessar em participar do grandioso projeto. Ajude a João Henrique e aos colonos criando um nome para o projeto dos barcos e das jangadas de garrafa pet, tá? Foram vários nomes criativos, tá? A tia escolheu um, né? De algum de vocês. Recicla Colomos, tá? Essa resposta era pessoal. E vocês foram muito criativos. Bom, na décima primeira questão, né? Ele vem dizendo o seguinte. Vários grupos foram criados, o das flores, o dos jarros e dos puffs e bancos. Mas também havia um grupo que ensinava os jovens interessados em aprender a arte da reciclagem. Pesquise e escreva abaixo o significado da palavra reciclagem. Aí vocês fizeram algumas pesquisas, né? Viram o significado da palavra reciclagem. A tia pegou aqui uma da resposta de vocês, tá? Reciclagem é a transformação de materiais sucata em outros objetos. Como brinquedos, objetos ornamentais ou até mesmo para uso próprio, tá? Então, essa foi uma das respostas de vocês. Nossa última questão, ele vem dizendo o seguinte. Foram tantos objetos criados que os colônios resolveram organizar uma feirinha para a venda dos produtos. Foi um verdadeiro sucesso. Na sua opinião, qual é o principal motivo para o sucesso da feirinha, tá? Esta é a resposta pessoal, certo? E eu escolhi uma de vocês, né? Que eu achei interessante. Que o sucesso da feirinha foi porque todos trabalharam em equipe. E realmente, esse foi um dos principais motivos para a feirinha ter sido um grande sucesso, tá? E essa foi nossa atividade de hoje, tá? Atividade do empreendedorismo está corrigida. Muitos de vocês enviaram para a tia, mas também teve muitos que não enviaram atividade, tá? Eu já quero deixar aqui bem claro que não esqueçam de enviar atividade, certo? Porque a tia faz um controle de quem envia e quem não envia, tá? Tanto para a chamadinha, quanto para a nota. Então, não deixem de enviar. Não esqueçam, tá certo? Então, foi essa nossa aula de hoje, certo, galerinha? Até a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai entrar com um novo assunto. O assunto sonhar, certo? Então, é isso. Um grande cheiro em todos e até a próxima aula.